Santo do dia, hoje é 1º de junho de 2024, hoje é sábado. No dia 1º de junho, um dos seus que comemora, memória, que a gente recorda a memória, é a memória de São Justino, que é o Martem. Vamos saber sobre sua história. Justino nasceu no ano de 103, tinha origem latina, e seu pai se chamava Pisco. Ele foi educado e se formou nas melhores escolas no seu tempo, cursando filosofia e especializando-se nas teorias de Platão, um grande filósofo grego. Tinha a alma de eremita e abandonou a civilização para viver na solidão. Anos mais tarde, acompanhou uma sangrenta perseguição aos cristãos, conversou com os outros deles e acabou se convertendo. foi batizado no ano de 103, na cidade de Efésio, instante que substituiu a filosofia de Platão pela verdade de Cristo. No ano seguinte, estava em Roma e evangelizava entre os latrados, pois esse era o mundo onde melhor se estava. Era um missionário, filósofo, deixou muitos livros importantes, cujos ensinamentos influenciaram e ainda estão presentes na catequese e na doutrina da igreja. Seus religiosos fornecem importantes informações sobre os ritos e a admiração dos sacramentos da igreja primitiva. Escreveu e defendeu o argumento em favor do cristianismo, e por isso foi considerado de tal modo indegal, pois foi vindo de denúncia pelo filósofo pagão, o qual levou-o ao tribunal. Acabou fragilado e decapitado em 1604, na cidade de Roma, junto com outros companheiros que com ele testemunharam sua fé em Cristo. Reflexão Justine procurou a unidade de reconciliação entre paganismo e cristianismo, entre filosofia e revelação, homem curto e devoto de grande fé. Justine na sua base de sua verdadeira filosofia cristã, foi um negro interessado pelos assuntos da fé, e foi matrizado para defender a verdade e a fidelidade ao Evangelho. Oração Deus é eterno e poderoso, que desçam justiça na graça de lutar pela justiça até a morte. Conceder por sua intenção suportar por vosso amor as adversidades, e correr ao encontro de vós, e que vós sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.